Rolá, que tal? 12 horas e 17 minutos. Eu estou de novo ao vivo do centro de Florianópolis e não foi nada programado. Coincidência mesmo. Papo de rua encontra no banco da praça três figuraços. Os irmãos das Aranhas. Gazú, Jerry e o Miroel, que é o nosso Darcy que está fazendo o maior sucesso como personagem da Rádio Atlântida FM. Eu vou começar. São três irmãos de uma família de quatro homens e nós vamos falar como é que saiu essa história de música. Quem foi que inventou isso? O pai ou a mãe ou o vizinho? Mas vamos começar o nosso papo com o Darcy. Darcy, encontrei muitos argentinos, franceses, americanos, gaúchos, paranaenses. Essa cidade hoje é muito cosmopolita, o mundo inteiro está aqui. Como é que o Manezinho se encontra dentro desse caldeirão todo? Rapaz, é incrível, né? Eu vou te falar, rapaz, tem gente que está morando aqui na ilha e eu vou te falar, eles não sabem que está cercado por água, não. Eu vi uma mulher com cachorro esses dias, Gacau, na padaria, estava chorando com cachorro. Eu esqueci meio que o global que está batendo, né? Com certeza. A mãe quer participar, né? A mãe quer participar das coisas também, né? Quis ir para o cinema esses dias, cinema 3D. Eu disse, vamos embora. Cheguemos ali, dá até pena, né? Nós já entramos dentro do cinema, só a carga de som já está bolhada, tadinha. Rapaz, só começou, um avião veio para pegar a minha mãe, tadinha, ela começou a berrar. Só se acalmou um pouquinho. Gacau, é, tu acreditas? Um frango atirador da parede, descarregou uma metralheira de mãe. Se liga, aparelhado, pelo amor de Deus, querido, eu disse. Está muito mal dosongas no cinema, 3D, pá, mãe, não deu, entendeu? O Dacinho, aquele teu amigo foi internado? Ah, o Ganiza está internado, rapaz. Tu sabe que aquilo ali tomou até o chapéu do Velho Barreiro, desgraçado, né? Está ruim. Está, né? Está que é um chassi de frango, emagreceu muito, né? O Ganiza está por demais, está caindo para trás sozinho. Vê cá, Gerro, esse irmão aí sempre foi o palhaço da família, gostava de contar a história, ou essa veia humorística surgiu agora? Não, sempre foi virtuoso no verbo, sempre mandou um monte de histórias, composições do Daza, né? Assim como o Ganiza também compõe. E o Mural teve sempre essa criatividade, dicção, de falar essas paradas, os manezinhos. E a gente sempre acompanhou e teve o sabor, né? De viver assim, nessa brincadeira. Eu estava vendo se vocês três cabiam aqui nesse banco e tu disse, pô, os quatro dormiam numa cama só? É, antigamente a gente dormia tudo numa cama só, né? E até lembro que uma vez caiu um marimbô na nossa cama, cara, e picou os três na madrugada, brother. É ruim, prova de que a gente estava dormindo numa cama só. O Daza Aranha faz sucesso no Brasil inteiro, esse verão estão tocando nos três estados do sul, e de repente o Darcy está fazendo mais sucesso ainda com o Standby, amanhã vai ser no Café Mormai, lá em Garopaba. Bacana isso, né, cara? De repente... Legal, pô, o Darcy está levando o Daza Aranha também pra frente, aí sempre botando o Daza Aranha na cara do gol. E é um manezinho que é um manezinho atual, né? Que gosta de ir na rave, pesca, e é doidão, e tem as suas críticas a fazer às coisas da cidade. E faz com muito humor, muito bem feitas. Ô, Jerry, você também trouxe a capoeira pro palco, pro Daza Aranha, e faz um trabalho social com a capoeira? É isso aí, a capoeira tem essa virtude, né, de poder ajudar a sociedade e o retorno é porque a gente acaba fazendo trabalho de cidadania. E essa veia musical, pai, mãe ou vizinho, gente da terra? Ah, isso aí é a família toda, o nosso avô Gustavo da Gaita, fazia os bailes aí pela ilha, o pai violeiro também, bairro do João Paulo lá, bastante músico, pessoal da gente da terra, de Jiuqueira, e o Daza Aranha, né? Aí a gente vai tocar o som do jeito da terra pra combinar com o nosso amigo da SIC, assim, ó. Não dá mais, o nosso tempo acabou, cara. Cacau Menezes ao vivo da Praça, eu vou continuar ouvindo que eu não vou interromper esse som, né? Depois eu conto pra vocês como é que foi, um beijo, mano. Valeu, Cacau.